Família! Tá dando treta! Caralho! Mano, na moral, para de ser chato! Até no boot novo, você nunca foi organizado, agora vem encher meu saco! Mano, tá tudo certo! Tá tudo dentro da mala ali! Mano, tá tudo dentro da minha mala! A única coisa que tá bem! Tem uma mala aqui, tem uma mala ali, tem uma mala no inferno! Mas tá na mala, caralho! Fih, olha a merda dos shorts do Hulk! Mano, deixa! Cara, velho! Cadê meu shorts? Cadê meu shorts do Hulk? Ah, mano! Tem roupa em cima da cama, tem roupa em cima da cama! Tem roupa em cima da cama, tem roupa em cima da Kombi hoje! Computador! Meu computador é com miel, viado! Deu nada a ver! Tem 15 mala! O Vini é foda! Caralho! Mano, o Vini é muito chato! Tá bom, mas o Vini é chato! Eu que sou chato! Família! Não tô entendendo nada! O Vini e o Cuca começaram a arrumar o quarto, tá ligado? Porque minha avó tava aqui, e ela saiu, e a gente tava dormindo aqui! Só que eu sou organizado, tá ligado? O Cuca e o Vini são uns merda! É, realmente, o que que tem nessa cadeira, meu? Fala pra mim! Família, eu arrumei meu quarto que minha avó tava, tá ligado? Então é isso! Eu vou passar pro quarto de lá, só que os dois estão entretando aqui! Os dois! Que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete malas, mano! Pô, para de gritar aí, rapazes! O que que vocês estão me chamando? Feito, é uma bota de pedreiro aqui, Feito! Tá bom, vou pegar! A avó saiu do quarto lá! Tá bom, para, deixa eu só... Família, os bichos tão entretando faz tempo, tá ligado? Eu resolvi puxar um vídeo aqui só pra mostrar pra vocês como que é a situação, tá ligado? Deixa eu explicar aqui como que tá! Agora é o seguinte! Pra quem não sabe, minha avó tava dormindo no meu quarto, tá ligado? E como ela foi embora hoje, mano! Então eu vou passar pra cá e os dois vão ficar lá que tem duas camas de casal no quarto do Vini, tá ligado? Então a gente tava dormindo lá, o Cuca vinha numa cama e eu tava numa cama sozinho! Só que eu sou organizado, tá ligado? Tudo que é meu tá aqui no meu guarda-roupa, pá! Eu só dormia lá e vinha pra cá! Só tem um boot lá que o Vini tá enchendo o saco! E o Cuca e o Vini são muito desorganizados, tá ligado? Eu vou dar um close e ver qual que é o motivo da treta real, tá ligado? Ô, o que vocês tão tretando aí? Eu quero saber, Fê! Mano, o Vini é burro! Porque, ó, ele falou assim, não dá nem pra sentar na minha cadeira! Ô, Fê! O que você tá fazendo? Eu tô gravando um vídeo aqui porque... Mano, vem aqui, vem aqui! Isso aqui é meu, Gabriel? Vamos lá! Ô, Fê! Não, não! É, para, para! Cara, eu tô com muita raiva desse corpo, Fê! Olha aqui! O cara passei na alta! Caralho, Fê! Eu vou bater esse pedido! Fala um de cada vez, um de cada vez! O que que é? Ó, vai se... Não, espera aí, espera aí! Só quero mostrar pra rapaziada! Olha isso daqui, Gabriel! É tudo no Cuca, Fê! Olha isso daqui! Olha esse quarto! Fê, ele pegou e falou assim, ó! Olha esse quarto! Tá tudo dentro da mala, Fê! Ele trouxe sete malas, mano! Meu Deus! Olha aqui, ó! Uma, duas, três, quatro... Vem aqui, ó! Ó, ó! Cinco, seis, com bagulho de ring light, secador, gordo filha da puta! O que que teve? Tá, o bagulho é o seguinte, Feio! O bagulho é o seguinte! Feio, meu boot novo, Feio! Esse boot aqui custou um rim, Feio! Tava tudo jogado em cima do boot, Feio! Eu achei que tinha rasgado o ar! O que que eu posso fazer se eu não guardar? Cadê o... Cadê o... Cadê o... O lugar do boot é aqui? O quarto é meu, Feio! Eu vou bater nele, Feio! Sério, então? É, sério! Vocês tão arrumando o quarto, não é pra zonear! Isso aqui é tudo meu, então! Ó, tudo meu! Que tá na mesa que ele falou que não pode editar! Ó, tudo meu! Tudo meu! Isso aqui, então! Tá, ó! Fala um negócio pra vocês! Eu vou passar a visão! Eu tava dormindo nesse quarto aqui, ó! Vocês dois são os capetas do demônio! Desorganizados, Feio! Mano, eu não sou o cara mais organizado do mundo! O que que ele tá falando, Feio? Tem duas camas de casal! As duas camas é minha! E eu que tenho que dividir cama ainda! Mano, eu sei que vocês vão se dirigir! Olha a botina do cara! Não, esse daqui eu tiro! Então tá! Eu tiro todas as coisas daqui! Joga esse computador novo! Meu Deus! A gente vai se matar aqui! A gente vai se matar aqui hoje, Feio! A gente já falou gravando o videozinho e tá tudo jogado! Tá bom! Vou tirar! É tudo meu aqui! E para de gravar essa merda também! Fica a câmera no rabo! Pega essa porra aqui, ó! Ó, eu tô tratando vocês com respeito! Não veio tirar eu pra nada não! Pensei que eu já tinha tirado todas as minhas coisas! Ah, minhas cobertas também tá! Aqui ó! Ah, Lucas! Cala a boca, mano! Dá mais parada! Me desfolgado! Ah, as coisas aí! Para e deixa o saco! Paga uma coca pra nós e vem aí, Feio! A gente tem meu saco! Que? Ô, com o caralho! Vai tudo aí! Mano, isso me dá muito para aí, Feio! Vai! É o mais coca cansado, Feio! É o mais coca! Ai, ai! Não, tudo demônio! Feio! Oi, é sério! Para de três! E você, Feio! Deses coca! Olha, viado! Deixa eu arrumar mais parada aqui! Veio! Tá tudo lá no quarto do fundo! Ai, ai! Ô, Fia! Filho, para eu gravar tudo vai dar, eu tenho certeza! Eu vou arrumar o quarto agora! Abraça, vai dormir no teu! Você vai arrumar o quarto agora? Fedorento é tu? É a minha? Você vai arrumar o quarto agora? Tá bom! O quê? Que eu vou arrumar o quê? Claro que eu vou arrumar! Então, ó! Pega esse chulé, Feio! Vai escuder! E dá aqui o travesseiro! Pega o travesseiro, ó! Ai, meu irmão, Feio! Tô puço estourado, Feio! Chulé, chulé! Meu cu! Tá! Tem chulé no cu, Feio! Tá gordo, desgraçado! Você vai dormir mesmo! Vai, Feio! Ô, gurizada! Sério, tem mais alguma coisa? O que é, Feio? Ô, é sério mesmo, velho! O que é, Feio? Oi, oi! É sério mesmo, ó! Vini, você vai arrumar o quarto agora? Feio! Olha a minha peita, Feio! Pisar! Pisar! O que que eu posso fazer? Original! Essa peita eu comprei da Nike Factors, tudo! Ó, Vini, é tudo teu, ó! Tudo teu! Que que você tá metendo na mão nas minhas roupas, Feio? Tá tudo esticado! Ele acabou de falar! Tira a mão no bagulho! Ele encosta nele, você é folgado! Ó, coca, por enquanto eu tô vendo! É tudo teu! É tudo teu! As minhas coisas estão na minha mala! Não, não, ó! A mala tá meio jogada? Vamos se organizar! Vamos se organizar! Então, ó! Vamos fazer o seguinte! Essas coisas aqui, ó! Vai, vai! Agiliza, pai! Olha! Que lindo o tatuagem! Mano, o Vini é muito folgado! Só que, mano... Tava tudo esticadinho, Feio! Mano, o Vini é folgado! O que eu posso fazer? Tá, Feio! Vai, mano! Isso aqui é meu! Isso aqui é meu! Isso aqui é meu! Vou jogar aqui e depois eu vou organizar! Só tô ajudando os gorilhas! Ô, Feio! Eu tô aqui pra trazer pais, tá ligado? Eu comecei... Feito! Esse mona é teu! Eu vou falar pra vocês! Eu tenho quatro peitas boas! Essas duas! Essa daqui, ó! Que pisaram em cima, Feio! Não fui eu! Não aponta o dedo pra mim! Ô, Feio! Eu não quero... Eu quero harmonia na casa, Feio! É sério! Vocês vão arrumar o quarto agora? Olha o gordo burro! Olha o pano aí, mano! Olha o meu boot, Feio! Fala abaixo! Fala abaixo! Sai, Tiago! Olha o meu boot! Olha o meu boot que a gente colocou no chão de novo! Finalmente! O demônio! Foi você, Feio! Cala a boca, Feio! Preciso de ar, Feio! Meu Deus, Feio! Os desgraçados estão tudo virando no Jiraya, Feio! Deixa eu jogar um... Dá um presente de... Desculpa! Ô, vou fazer um negócio com vocês! Tira o boné! É pra vocês se desculparem! Tira o boné! Tira essas camisetas da minha cama! Ó, esse daqui, quando você estiver com esse daqui é pra ter harmonia na casa! É um chapéuzinho da harmonia! Ó! Ó! Essas camisetas estão fedidas de sovaco aqui na minha cama aqui! Vai feder minha camiseta! Ó! Um chapéuzinho de harmonia! Vai! Vai! Agora vocês não zoam mais! Vai feder tudo na minha cama! Tira aí! A cama é minha, Feio! Cara, parra! Ô, Feio! Eu tô ficando bravo de verdade! Ô, Feio, sério! O cara tá falando que eu vou feder a minha cama, Feio! A cama é minha, Feio! A camiseta tá tudo limpa, Feio! A camiseta é boa, Feio! Você consegue ficar quieto? Só pra ele explicar aqui! Eu tô gravando! Vocês tem que compreender que eu tô gravando! Vai! Silêncio! Qual que é a tua versão? Por que que você tá bravo? Feio, ó a minha camiseta, Feio! É só porque é da tua roupa? Porque, ó! A responsabilidade das tuas roupas é tua! E daí? Quem que tá falando que é? Devia estar lá dentro do guarda-roupa! Mas não tá! Certo? E daí? O gordo aqui, ó! Qual que é a tua desculpa? Feio, a minha desculpa não é desculpa, Feio! Qual que é a tua revolta? Que que você tá gravando isso? O cara é chato! Deficiente, burro, pra porra, né? A família gosta de ver treta, então eu gravei treta, mano! Então por que que você não grava quando eu tô te embolando, Feio? Coitado, Feio! Jamais vai consertar! Qual que é a tua revolta? Qual que é a tua revolta? Não, apanha! Dá um close ali, ó! Que que deu, burro? Ó, Feio! O que que é a tua revolta? Qual que é a tua revolta? Tá jogando meu boot no chão, Feio! Mano, velho, para de ser idiota, mano! Você tá parecendo um louco! Qual que é a tua revolta? Fala aqui com a rapaziada! Feio, o cara tá no meu quarto, o cara fica deitado, o cara joga tudo pra tudo quanto é lado, Feio! Isso me dá raiva! É, Feio! Feio, eu admito, mas... Eu tô no meu quarto! Quem que eu armo com o ventilador, Feio? Eu! Então já leva essa merda! Gente, eu vou levar, já vou levar! Deixa aqui! Mano, olha isso daqui, mano! Tira o pé daí, filho da puta! Quer saber, velho? Nossa, Feio! Ô, gordinha, cara! Vai pegar essa merda agora, Feio! Eu vou bater em você, Feio! Eu vou bater em você, Feio! Eu vou bater em você, Feio! Para, velho! Eu vou matar esse corpo, Feio! Eu vou matar esse corpo, Feio! Opa! Eu sou o pé! Eu sou o pé! Se eu me engano de verdade, Feio! Ô, para! É sério, é sério! Eu vou quebrar o peito! É sério, velho! É sério! Eu coloquei até a compra na cabeça aqui! Ô, Feio! Eu vou dar ele na cabeça! Ô, Feio! Eu vou apagar ele! Me solte! Eu vou apagar ele! Me solte! Eu tô rindo demais, eu juro por Deus Ô Vini, para Eu vou apagar Ô Vini, para Eu vou apagar esse bolo Solta, solta aí Para Eu vou conseguir Com o caminho pra cá É sério, para Ô Vini, para 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 Solta Pensei que vocês estavam zoando Mano, olha a zona que virou quarto Agora Para com essa merda Isso parece duas criancinhas Vai se fuder Ô Vini, para com essa porra Na moral, ajuda Cara, você parece um Tasmania agora Jogando tudo das tuas coisas pro chão É sério mesmo, o bagulho é Mano Ô Vini, é tudo as tuas coisas É só Ele vai juntar essa merda É só arrumar os quartos Ô, é só vocês pegarem Cada um arruma a parte Cada um arruma a parte Mano, eu juro por Deus, eu não vou estar aqui para separar Então, ó, cada um organiza as tuas paradas aí, mano Não existe treta Pela a boca, velho Tá, então eu vou roubar o tapete Babaca do céu Eu vou filmar Pô, aproveita e prepara para o local É sério Vai tirar do chão ou não vai? Silêncio, silêncio Ô, 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 o papai vai brigar Meu pai vai brigar Com respiro Ô, ele vai pisar no meu boot, filho Ele vai pisar no meu... Papai vai brigar Me solta val de annoy gente Vamos des cientar meu bicho Vai desmormentar meu bicho Vai desmor societar meu boot Vai desmormentar meu bicho Eu te apago, filho Ô Vini, vai desmormentar meu boot Eu vou sair daqui Sai fora Vocês que se resolvem aí É os guris Amília, vai tomando um cu Esses bichos não tem como Amília, eu vou encerrar o vídeo por aqui Mano, que desgraça, velho, é só arrumar o quarto Os bichos tão virando um demônio Mas é isso, deixa lá e se inscreve no canal Não vou me meter mais nessa treta Senão vai ser minha tatuagem de rena É isso, satisfação total, agora eu vou arrumar minha bagunça Mano, acabou Vou encerrar o vídeo por aqui, tá ligado É os gurisão, valeu, até o próximo vídeo E tomara que eles fazem as pazes Valeu e fui família, eu vou encerrar o vídeo por aqui Que eu só queria gravar treta, mas foi além do que eu queria Mas se fuder os bichos, são uns demônios O bichos quase matou o cuca Esquece Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí